já já tá gravando para galera estava aqui com vocês e bem-vindos de volta no dark and live explodir o like aí que estou com o mtdn aqui fala chefe fala aí pessoal beleza e aí fgplay overview do ebr fala galera beleza sejam bem-vindos aí a mais um vídeo eu tô de mulher de novo sim chupa concorrência que eu gosto de ter uma mulher bonita aqui na minha frente eu gosto eu gosto ele caiu morreu morreu não nem entrou na tribo da qual o nome dela da minha elizabeth a rainha elizabeth eu não estou na tribo não cara é entra na tribo da elizabeth olha ilhudo olha o tanto que bicho que tem aqui embaixo cara olha ilhudo olha ilhudo entra na tribo olha ilhudo olha elizabeth savala já vou matar um coelho doido aqui então deixa eu explicar para a galera galera a gente vai fazer uma série em conjunto a gente vai gravar todo mundo junto no mesmo servidor a gente vai gravar os vídeos juntos tá porque senão vira solo igual estava explicando para galera aqui e só que eu cada um vai fazer sua própria casa e evoluir e talvez mais para frente na hora de domar de tomar bichos aí a gente um ajuda o outro é a gente se ajuda para e talvez mais para frente mais para frente a gente faz o castelo junto bom a gente decidiu dessa vez iniciar aqui do lado dos dos como que chama não é não é elfa não é é um iron fest alguma coisa aqui né é o os baixinos lá os baixinão é os anões os anões anões os anões é os sete anões só que tem muitos anões tem tem anões pode escrito lá então cada um escolheu o lugar onde vai ficar não é o retorno você que queria fazer casa debaixo dos elfos é não, vamo, vamo... a gente falou que aqui tava mais bonito então... não, mas vamo lá pra baixo, pô dizem nele que tá mais bonito né eu não achei não tá chique cara, tá chique, eu tô achando chique eu não gostei não em gostou não? quer mudar agora hoje é mais ou menos, então bate no... bate no Elflar porque como vocês podem ver, não adianta galera a gente colocar no ultra, no high e ele não vai tá no multiplayer, ele não vai incrível isso galera ele não vai high eu já escolhi o local que eu vou fazer minha base na beiradinha daquela lagoa lá embaixo lá perna cidade mas tem que ser todo mundo junto né? não, mais ou menos próximo alô, airdrop, cara, achei airdrop já vou buscar cadê você aí? cadê você aí? pode deixar pra trás não, se vira e coelha aí cara então quem assistiu a nossa live já sabe que aqui é o servidor boost boostado não é... Vanilla é a nossa live de 6 horas caramba ele tá lembrando da live dele até hoje cara parece que nunca fez live de 6 horas não, nunca fez ah o cefador tá aqui cara se vira e agora, eu ia atrás de 6 agora não vou mais não nossa, não dá pra pegar o meteoro velho não dá level 15 cara, não dá vou triscar e eu já vou fazer minha casa cara tá cheio de cefador ali embaixo vou fazer um cefador 50 fada ah não cara o FG trouxe um negócio pra mim cefador cefador o que vem acontecendo cara o cefador tá correndo atrás do FG olha o tamanho dele cara porra cara ah filha ali eu sabia só observa, tu tá indo pras aranhas hein só pra avisar nossa velho o FG foi só ai vou morrer cara vou morrer Jesus sobe pra cidade FG sobe pra cidade tô tentando não se você subir pra cá eu te mato cara não, mas deve ter guarda aí cara não mas eu vou matar ele ai me deu só uma enxadada cara olha lá ainda trouxe pra cá cara como é que eu vou descer? ele me deu só uma enxadada e eu virei lendo cara vou tentar lá pegar minhas coisas mano você morreu também? então não morreu eu não você levou o negócio lá pra mim mãe? eu farmando de boa cara olha a inveja de eu farmar lá tá vendo? ó a treta a treta na treta a treta eu já tô sabendo já olha tem um veado aqui falo nada tem um veado tem um veado não eu quero fazer lá embaixo cara mas o cefador eu tenho que trazer ele aqui pro pros elfos matar ele cara eu quero pegar um veado também anões 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 não mistura as classes cara anões que deu o cefador? sumiu? eita eita ta com um simbolozinho lá agora deixa eu pegar tudo transferiu ao cara eu tô testando umas coisas aqui tá? ó ó você já tá construindo já ó tá vendo? nossa eu tô com fome patuquelado como é que recupera essas fome manhadas? ai cara faz uma dessas ai ó olha só parece que é o citadel cara ó Como é que você fez isso ai? Não me engano, eu sou de nada não. Vai desbloquear já, vai desbloquear pra você cara Eu acho que eu desbloqueei ela que eu gosto, deixa eu ver aqui Oh Já estou craftando minhas coisas porque Oh Ian, ta farmando! Oh não ensina no FG não cara Não ensina no FG isso aqui Olha isso Acabou, nossa eu estou pesado Vou botar só peso aqui Como eu vou ser um anquilão Mas ai então eu não faço parte da tribo, porque eu não posso aprender Não, mas cada um vai fazendo sua casinha Deixa eu ver Ta aqui do lado O que eu adoro Hello Oh Senta em ver gente Oh, oh, oh Deixa eu farmar você cara Ah não tem nada Não Olha que o cara ta vindo, ta farmando o que eu quero pegar Olha, vai pegar outra pedra Eu vou fazer minha casa aqui Eu vou fazer minha casa aqui ó, nesse laguinho aqui Não Eu não ia incomodar não Eu ia fazer aqui Ali Ali tem um negócio ali embaixo ali cara Vou fazer lá perto do anquilo Do anquilo? Deixa eu aviso Não, eu ia fazer lá Olha Olha Inicia briga aí cara Olha lá Já tem uma casinha pronta Eu acho que eu vou pegar Ih, tem uma aranha aqui cara Corre, corre, corre Corre Eu já avisei que tinha uma aranha aí cara Nunca, nunca Corre cara Corre, corre, corre Não, não O aninho vem Cifador Aí vocês tem que subir pra cidade Não vem pra cá não Pelo amor de Deus cara Olha aqui que da hora cara Ah, a casa já ta feita aqui ó Aí não vai não Vamos tentar roubar as coisas desse Olha Acho que vou tentar fazer a casa lá em cima ó Aqui ó Aqui ó Meu Deus ta cheio de aranha aqui, Retorno Não Tchau Eu já escolhi meu local na minha base Minha base tá pronta já As aranhas, as aranhas Minha mãe do céu Deixa eu subir aqui cara E ela é ruim pra subir nas coisas né Ih, tem um castelão lá em cima Castelão e aranha Pegando aqui cara Tchau Morreu Já era Ah, essas aranhas é muito treta cara Não vou upar meu personagem, só me li Vou fazer meu Aqui Deixa eu fitar-me algumas coisinhas Olha, liberei um negócio de tete Que já, vou fazer tudo é de tete mesmo Pronto, upei bastante coisa aqui no meu personagem Agora eu tô treta Eu quero ver essas aranhas mexer comigo Eu tô armado aqui, tá armado Eu morri duas vezes Só Daqui a pouco galera, eles vão ter cheio de coisa e eu nada Tu volta Tu acha seu corpo cara No meio das aranhas? Vem, né velho, prefiro ir pra armado de novo Falei Pra subir pra cidade É isso É isso cara Quem tá quebrando Quem tá quebrando sua casa? FG Não, eu tô cá embaixo Não, a casa do Santa Maria é puro tete Aqui Aqui é igual o arco velho, ó É... Machado pega mais pedra É isso É isso aí Só que aqui no lugar de frente É sufur Pegou uns tete Pegou uns tete Dá licença aranha Ah, tu acha que aqui é QFG, é? Aí velho Ih, machado estimado Vou fazer lá na Redwood Vai lá, vai lá Eu vou deixar Já vou deixar a mortal pronta aqui Porque eu já quero sair da caça No Capitura O que que tá faltando? Ah, a Fiarenha tá aqui ainda No meu corpo fazendo camping, cara Vem, vem Volta aí, vem, vem Arregou Vou largar meu corpo pra lá, sai fora Aranha aí Campeirando aí Eu não gostei não A minha casa ficou com o mato dentro Não Não tem como fazer nenhuma inchadinha aqui Depois você vai dar um rollback nela O rollback não Não fala Vou colocar ela em pedra Vem, vem, vem Bom que essa parada aqui, ó Olha lá o sangue correndo pra cidade Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha aqui, esse negócio aqui é muito bom ter velho Vem, vem Essa poçãozinha verde é bom que sai Regenera a vida da gente, né Ah, é o Cadê os anões pra me salvar? Já vou deixar aqui Cadê os anões? Tem algum anão aí esperando na porta, cara? Na portaria? Tem dois Tem porteiro aí? Pode ir lá que tem dois lá pra te salvar Aqui galera, a gente pode trocar esse negócio aqui assim, ó Tá vendo? Ah nois A rainha Eribe Zabe está chegando Ó Ó, ó, ó Deixa eu ver se eu mudei Olha aqui no machado você ganha mais que depois eu quero Aí galera, ó, ó, ó Ah, arregou, hein Arregou, é Volta aqui aranha Vai lá, matou 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 não, matou não Olha isso aí, aí Pronto A dona aranha subiu pela escada Só que ele não tava esperando o cara matar Deixa eu pegar É? Olha lá em lixo Torixeira Só tem um jeitinho de comigo, né Aham Vem mexendo lá pra essa pessoa errada, cara Cara, eu tô parecendo um Thor Fazer Olha Maçã Blueberry, maçã Tá faltando uma maçã Eu tô só no crafteixo aqui Tô precisando de mais couro Vai ser treta lá embaixo, hein cara Vem, como é que, como é que a gente faz Ah, Vicky Tem como demolir assim Hummm, eu acho que vou fazer minha casinha lá perto da água Vou fazer aqui mesmo Aqui tem cada barulho esquisito também, pelo amor de Deus Vou fazer aqui, ó Aqui vai ser a residência do FG Play Obama BR Vou roubar mais Roubar uma BR, cara Ih, aqui não dá galera, ó A gente construiu, espera aí, eu vou demolir isso aqui Eu vou achar um lugar mais melhor Vai estar com pesadão Eu gosto de fazer na Redwood, que aqui é treta pura mano Nossa, que pra frente Mato, mato, tudo e deixo na área Aqui pra frente, muito bonito, cara Mas e o que tá velho Se você fazer casa embaixo e o cefador nasce embaixo e aí Tô levando aranha pra você aí Não, moço, eu já tô longe Vou pular dentro da água aqui, ó Eita Achei que vai ser bom Achei que vai ser bom Achei que vai ser bom Cara, a gente não tá pegando Tô craftando tudo, até papel Não tem como a gente levantar o... A fundação, né É É igual o arco, né Não, mas essa fundação aqui Tá muito baixinha Ou isso Nossa, você pode fazer a fundação mais alta Eu acho Já estou impusando logo um Beleza A galera tava perguntando Por que que esse jogo é muito parecido com o Ark Gente A empresa Que faz esse jogo Comprou a empresa do Ark Entendeu? Por isso que o time do Ark tá trabalhando nesse jogo Esse jogo Essa empresa é chinesa, tá? Então... O chinês compra tudo, galera O chinês tem dinheiro pra desgrito É, imagina quantos milhões de jogadores eles tem lá Só lá na China, cara Pois é Chinês compra tudo e deixa nada Estou aqui Gravitando muitas coisinhas Vou fazer uma portinha pra nós Olha, o retorno Já tá levantando a residência de lá Do Obama Tunes Viu aí? Tem quantos Obamas nesse servidor, cara? Eu já achei meu lugar pra fazer minha base aqui Mas eu tô meio perdido ainda Caraca, tem um Tem uma ovelha correndo igual uma maluca aqui do meu lado, cara Tô achando que tá vindo com uma... Ai, meu Deus É lobo, gente É lobo, tio Deu mal, cara Olha, ele não sobe na pedra não Eu vou matar ele Mata tudo Ô, então vem, quer me ajudar, cara Não, eu tô muito longe Tomara que ele vai pro seu lado pra se aprender Você vai falar pra ele vir pra cá que eu vou domar ele Que aqui é... Bichão, rapaz Corre, seu maluco, maldito, miserável Eu fiz um negócio É com a Elisabeth, cara Elisabeth? Eita Terceira vez, Elisabeth? É, terceira vez Mata tudo, deixa nada O que eu fiz aqui foi um negócio diferente Ficíligão, velho É... Eita Mata tudo de madeira, cara Esse aqui, esse aqui não pode não Ai, meu Deus Viu, cara Nasci de novo aqui dentro Desses... Desses elfos Aconteceria? As melhores famílias Vou ter que descer lá Eu vou lá buscar meu... Olha ele tá no lobo Tá indo pra aí, viu É uma matilha Muitos lobos Tem lobo aqui não, cara É um grifo tá aqui, velho A casinha de Tati é até aqui mais bonitinha, né Ihhh, meu Deus Olha aqui Eu fiz uma ca... Uma parede aqui Uai, eu não... Eu não pedi essa parede com... Com janela não Janela? É, é Tem que ver com janela do Tati Ah, eu vou me lascar aqui, cara Tomara que eu vou, rapaz Não não, cara É um grifo tá aqui, velho E esse aqui não tem negócio Mata aí, chefe Mata aí Não tem negócio não, bicho retreta Leva ali pra cidade, cara Vocês não querem levar pra cidade preguiça, velho Não, meu junto Eu tô pesadão mesmo Aperta D em tudo e manda tudo se lascar, cara Não, eu vou jogar nada fora Nada Eu vou ficar com tudo, cara Vamos transferir o all Eu fiz até um mortalzinho pra mim fazer os narcóticos do tio Edson Narcóticos? É, oi Narcóticos do tio Edson Olha Olha aqui, Edson Edson Edson, é dois, cara Evoluiu o pilão Você passa com o C aqui, cara É dois Um do lado do outro Um pequeno e um grandão Edson vai querer o grandão Eu não vou voltar lá onde que eu morri não, cara Vou ficar por aqui mesmo Fazendo nesse lado de cá Olha que miseria é essa, cara Nossa, eu senti um negócio Nossa, o grifo Ai 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 Barulho de coedas é o cara É? Olha o grifo vindo aqui, meu Deus Adivinha quem vai morrer? Adivinha, galera, quem vai morrer? Não, eu não vou morrer não Se eu levar ele lá pra cidade, o povo mata, é? Mata Lá, eles são treta pura Eita, lasqueiro Aqui, treta pura é esse aqui, moço Quero ver você correr de um grifo com eu Estou correndo Cansado Olha lá, você vê Nem com a mãe Ai Espero que você nem venha pros lados de cá Não, se ela é... Ela é 64 Não vou matar nem a pau Tá bom? Eu ia te convidar pra minha casa, mas não vem não Radug, hein? Radug, hein? Radug, hein? Radug, hein? Toma, vai morrer Toma um Radug Pronto Morreu Puxa, cara Nem... Nem matei com o Radug Radug eu tava tirando um dele, cara, é isso? É sério isso? Não, ele tá mal na fita mesmo Vou lá pegar meu corpo Como é que é? Tem que... Tem que chamar quem aqui? Qual anão? Ih, tem um anão com um trabucão aqui, cara Chama ele pra te matar Que deveria... É sério? Olha o trabucão Ele tá de 12 Ele tá parecendo aquele... Tá parecendo aquele cara Ah... Sabe o que ele tá parecendo? Aquele cara do filme do... Nossa, o livro tá ali em cima, cara World of Warcraft Sabe aquele filme? Eu não vi, sem spoiler Eu não vi ainda Não viu? Nossa, tem um anãozinho igualzinho ali, ó Sabe? É do Senhor dos Anéis também, assim, né, cara? Não, o tabu que ali é igualzinho do World of Warcraft Igual Não quero... Não quero ser... Não quero ser... Não quero ser estraga prazer não Mas o retorno levou o bicho pro seu lado, é isso É, ele tá por aqui Eu tô vendo ele Mas aqui é a princesa Elizabeth, cara Aqui ela se vira nos trinta É... A Elizabeth daqui a pouco vai virar lendete Eu vou ter que botar mais... Chegou ela Vou ter que botar mais estamina, ó Eu não queria Pronto, agora eu botei mais ataque Ele foi em você, chefe De novo? Não, mano Tô longe Ele foi no seu corpo, às vezes É fato Mas cadê meu corpo? Eu não tô vendo Ai, ele tá batendo um viado, olha É preconceito ou as vezes com isso? Ai, eu tô pesado e a aranha tá aqui Meu Deus do céu, não acredito Eu não tô indo Entendi Eu tô escutando um barulho Tipo quebrando alguma coisa, cara Isso é normal não, hein Olha, ele matou... Eita, ele matou mais um aqui, ó Sem ser eu Que que tá ficando roxo pra mim Eu uso o negócio no chão, cara Não tô conseguindo pôr Eita, de novo, cara Ali... Cadê meu Hadouk? Vai vir lá pra casa do sonho aqui Ah, sai pra lá, cara Vamo aqui fazer... Vem com os anões Vem levar pra lá, princesinha, cara Vem aqui, vamo... Vamo fazer uma... Vamo fazer uma passeada aqui Um tour Tamo aqui, o Hadouk Aqui, Hadouk Hadouk igual tá mais poderoso Vai! Vai! Nossa, arrancou só 6 Vamo... Vamo correr, cara Por que que meu Hadouk tá arrancando só 6? Porque ele tá nível baixo, né, cara Puxa, botei só mili agora, cara Quase 30... 30 pontos Só em mili Galera... Cês tão vendo, né, galera Olha isso aqui FG Cês tão vendo, né, cara FG Oi Vem cá me ajudar, cara Você vai morrer, cara Tô fazendo minha casinha aqui De sapeca, cara Puxa Puxa Oh Vai... Vai... Ai... Ai... Ai, matou Nossa... Velho, o Griffith é 64, cara Ih, eu fiquei pelado lá Gola Olha só, por que cê largou essa casa aqui atrás? Não é minha Olha... Tá aqui isso... Ih... Não é minha, cara Tá querendo roubar minha casa aí Deitando isso aí, cara Ah, é? Vai roubar minha casa aí, não Acho que GG parece episódio aí, cara Não, eu não consegui construir nada ainda Não acho um lugar, cara Ah, não, cara O Griffith não sai do meu pé, cara Olha lá Me ama Mas não mataram ele? Não Ele tá aqui, ó Comigo ainda Oh, o anãozinho do Trabuco Cadê o anãozinho do Trabuco? Vamos ver se mata Aqui, ele tá batendo em mim, gente Olha lá Nossa, entra na cidade Entra na cidade, cara Ninguém tá fazendo nada Entra na cidade, velho Mano, eu tô aqui dentro Aqui no meio Olha lá, olha lá Ele tá batendo em todo mundo Olha lá Olha lá, galera Ih, bugou Ele bugou Não bugou nada Saiu Meu Deus, cara Olha, a pior coisa Não, ele vai matar todo mundo aqui da cidade E eu vou ser culpado ainda Pô, cara Por que que eu não tô conseguindo construir, meu Deus No chão, cara Ó Tem algum macete pro troço ficar no chão? O meu não fica Ah, o meu acho que é o teto, cara Eu vou falar um negócio pra vocês Eu vou falar um negócio pra vocês Se vocês morrem e voltar lá pra dentro da cidade Cês tão lascados Tem um grifo que aguarda Eu gostei desse Hadouk não, cara Não tá prestando, ó Gostou o Hadouk não Mas grifo tem que ir no arco fecha, cara Rapaz, esse servidor aqui é mais apelão, né? Mais apelão Não, nós estamos tretando aqui, cara Olha aqui, não, moço Aqui tem coelho Leva 84 Coisa que eu não tava vendo no outro Olha Pra matar um coelho desse aqui, moço É dois anos Não morre Meu Deus Eu vou ficar por aqui, galera Próximo episódio Cês já sabem, né? Eu não dei spoiler pros caras aí Daqui a pouco eles vão entender Por que que eu tava rindo tanto É isso aí Um abraço Um abraço E seja feliz Falou, galera Até a próxima